Bota branca de venda nesta casa Do contrário, teria que abandonar A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar O que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode morrer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vem de si em uma casa Dá-se por um beijo com o pé Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessas mulheres Vem de si em uma casa O primeiro que chegará Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Agora isso acontece Por quem ama de verdade Igual Marçal Reis Porque o cara que ama de mentira Não sente modo a dizer Vou botar branca de venda nesta casa Do contrário, teria que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar O que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vê se você já aprendeu Vem de si em uma casa Dá-se por um beijo com o pé Eu não vou morar sozinho Você vai Sem o amor dessa mulher Vem de si em uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vem de si em uma casa Dá-se por um preço Qualquer Barão, barão Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Beleza? Prazer nesse estar aqui